Não importa quantos dias, quanto tempo você está esperando o teu milagre. Quando Jesus chega, ele chega para mudar. Quando Jesus chega, ele chega para transformar. Quando Jesus chega, ele chega para fazer. A Bíblia vai dizer que por quatro dias Lázaro estava morto. Para Marta e Maria, a esperança se acabou, foi embora. Mas Jesus, ele chegou para resolver a situação. E Deus me trouxe aqui nessa tarde para dizer para você. Eu estou chegando para resolver. Eu estou chegando para fazer. Eu estou chegando para mudar e transformar. Deus está dizendo aqui nesta tarde para você. Eu estou chegando para dar um rumo novo. Eu estou chegando para dar uma trajetória nova. Eu estou mudando para dar um destino novo. Eu não sei que horário você está vendo, se é na manhã, na tarde ou na noite. Mas Deus está chegando. E quando Jesus chega, na porta do túmulo, ele manda fazer algo. Olha o passo de obediência. Ele diz, remove a pedra. Quando ele manda remover a pedra, a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor. Que ele diz, Lázaro sai para fora. E quando ele ordena, a Lázaro sai. E Lázaro obedece, sai. Quando ele ordena, Lázaro ressuscita. Quando ele ordena, Lázaro sai da tumba. Eu quero te dizer aqui, meu irmão, que existem sonhos, que Deus está, aleluia, ressuscitando na tua vida. Eu quero te dizer que Deus está trazendo sonhos. Ele está realizando algo. Porque para você é impossível. Mas para ele nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E Deus está dizendo para você. Pode ser impossível para você. Mas eu vou fazer, eu vou ressuscitar, eu vou realizar, eu vou determinar, eu vou executar. Porque operando eu, quem impedirá? Aleluia. Quem impedirá? Ninguém. Você crê? Você toma posse dessa palavra? Então já declara aí nos comentários, eu crê.